Que o Senhor Jesus seja um abundante sobre a nossa vida. Pode assentar. Que maravilha, que privilégio nós temos da parte de Deus de estarmos juntos, congregados, para enaltecer ao nosso Redentor. Coisa boa receber. Quantos aqui não conheciam ainda o Chico? Não conheciam. Levanta a mão. Quantos? Tem uma turma grande que não conhecia o missionário Chico. Pois é, o Chico já tem alguns anos que a gente tem essa parceria com ele, com a família dele, com a obra missionária. E ele está conosco e ficará conosco até dia 30, né Chico? Até dia 30. Então você que ainda não conhecia, se aproxime para conhecer, para se interessar, para saber da família dele, da Rose, do Matheus, para saber como estão. O Matheus e a Rose ficaram lá. O Chico está cumprindo os protocolos que a PMT elabora, estabelece e também fazendo contato com os parceiros, dando relatório, prestando contas daquilo que é feito. Chico, é bom tê-lo conosco e ter essa oportunidade de interceder por você, pelo seu ministério e pela sua família. Eu quero convidar vocês para que vocês abram a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 1 ao 7, é o texto da nossa mensagem nesta manhã. E ura e alegria grande vê-lo de perto, mais próximo do meu radar. Deus abençoe sua vida, tá? A gente sabe das suas batalhas, da sua vocação, das demandas, e é bom vê-lo de perto. Às vezes vejo, você está lá em cima, mas hoje consigo fuzilá-lo. No bom sentido da palavra, tá? No bom sentido da palavra. Também conheci nesta manhã o Clarindo. Clarindo, constrangelo logo cedo, bem-vindo, está Clarindo. Clarindo é do Núcleo Bandeirante, mora no Núcleo Bandeirante, está conosco aqui, tem vindo às quartas-feiras, você é muito bem-vindo. E os outros, as outras pessoas, irmãos, amigos que estão entre nós, se sintam também acolhidos por nós nesta manhã. Eu penso que vocês já ouviram, e talvez os mais velhos já disseram. Às vezes o pai tem um filho ou filha e cria com todo carinho, investe na educação, na saúde, e num tantão de coisa, e o menino vai crescendo e os pais vão criando expectativa sobre o futuro do menino, do que ele vai ser, do que ele vai fazer, do que ele vai produzir. E, infelizmente, em alguns casos, lá pelas tantas, o filho ou a filha debanda e assume, vai e se envereda por um caminho que não é aquele, diante de todo aquele investimento, de tudo aquilo que foi feito, de cuidado, de amparo, de amor, e envereda por um caminho tortuoso, trágico, e não consegue produzir os frutos das expectativas dos pais. Já ouviram casos assim? Já ouviram casos assim? E aí, o pai ou o familiar fala assim, esse menino é uma decepção. É uma decepção, não tem jeito. Me frustrei. E meio que deixa de lado, e muitas situações culminam com a tragédia. E o texto que eu vou a vocês, convido vocês para a gente refletir nessa manhã, Deus está decepcionado com o seu povo. Deus decepcionou com o seu povo, diante de tudo quanto ele fez. E, domingo passado, nós ouvimos uma mensagem em Isaías, capítulo 4, versículo 2 a 6, que ela vinha num tom mais alentador, de encorajamento, falando, olha, naquele dia, um governo virá, a restauração permanente acontecerá, e vocês receberão a proteção de Deus, apontando para a vinda do Senhor Jesus. Mas agora o profeta dá uma pausa de novo, e vem num tom severo. A profecia da parte de Deus agora, novamente, ela tem esse tom mais severo. E o povo que estava vivendo fora do padrão da aliança de Deus, a mensagem vem com uma advertência. É uma mensagem dura, irmãos. Mas é uma mensagem de alerta, é uma mensagem que alcança o nosso coração, certamente Deus vai nos alcançar nessa manhã, para nos alertar sobre os perigos da gente namorar a apostasia, a frieza, e não cumprir com os nossos deveres cristãos. E, para isso, Deus vai usar, e vai utilizar o recurso da parábola. Ele vai usar a parábola para fazer a comparação sobre a situação do povo. E essa parábola, então, Deus vai comparar Israel com uma vinha, a vinha com Israel. E nós vamos ver que nesse recurso, o recurso da parábola, ele é um elemento para levar o povo a uma reflexão, e, ao final, trazer uma aplicação. O povo reflete sobre a condição, sobre aquelas lições que são extraídas a partir da parábola, e, então, vem a aplicação. A parábola contada, irmãos, nesses versículos de Isaías, versículo 1 a 7, ela vem para salientar o seguinte, o julgamento será inevitável. O julgamento de Deus, do dono da vinha, ele vai julgar a vinha, ele vai penalizar a vinha. E a vinha do meu amado, é assim que Isaías canta a parábola. A parábola é cantada, a vinha do meu amado vai ser destruída. O amado, o dono da vinha, vai destruir a parábola. Porque ele decepcionou com ela, ou decepcionou com a vinha. Veja, então, versículo 1, que diz assim, Agora, cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Preste atenção. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la ei em deserto. Não será podada nem chassada, mas crescerão nela espinheiros e abróleos. As nuvens darei ordens, ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo e eis aí quebrantamento da lei. Justiça e eis aí clamor. Essa é a palavra de Deus para a igreja do Senhor Jesus aqui reunida nessa manhã. A primeira lição que nós vamos tirar da parábola é o trabalho do agricultor divino. O trabalho do agricultor divino. E fica fácil a compreender e extrair essa lição do versículo 1 ao versículo 2. Agora, note você que o profeta assume a postura de cantor e ele ele chama o proprietário da vinha na sua canção de meu amado. Meu amado. Meu amado. Porém, o conteúdo da canção é um conteúdo de acusação. Essa relação com amado é uma coisa mas a descrição da postura e consequentemente dos frutos da vinha vem para mostrar que Deus tem uma acusação a fazer contra o seu povo. E o conteúdo portanto que nós temos é um conteúdo que atinge de forma poderosa os ouvidos do público. Por que atinge de forma poderosa os ouvidos do público? Por conta desse recurso da canção desse recurso que é uma parábola e ao mesmo tempo dessa imagem que é trazida da vinha de uma vinha plantada de toda essa estrutura que é construída para que ela pudesse ter condição de produzir essa é uma imagem conhecida e quando a imagem é conhecida é familiar a mensagem alcança eco ela tem um melhor alcance na sua eficiência de informar as pessoas para que elas consigam perceber o que Deus efetivamente está dizendo. Esse povo irmãos esse povo havia virado as costas para Deus e essa postura de virar as costas para Deus e não arcar com os compromissos pactuais é uma tragédia para o povo a história da redenção dá conta disso de que o povo em diversas situações foi punido por não acatar por não acolher aquilo que era parte das suas obrigações note que a linguagem é uma linguagem a princípio poética bem que nós poderíamos também na linguagem poética do amado talvez já começar a perceber e talvez num tipo de exórdio de ilustração dizer como que é estabelecido por exemplo um vínculo de um marido e uma mulher pense no marido que de fato imita o senhor Jesus que investe na sua esposa que cuida da sua esposa mas de repente a sua esposa vira as costas para ele ela não cumpre com as obrigações da aliança da relação conjugal e como que isso é trágico aqui o texto está dizendo que Israel não está cumprindo com as obrigações pactuais daí é feito a menção de lugar de um cenário do trabalho do agricultor a expectativa do agricultor e também a frustração do agricultor a parábola ela se ocupa em fazer uma descrição uma descrição melhor dizendo da atividade do agricultor divino e a sua expectativa ele tem expectativa à medida que ele exercita as suas atividades bem canalizadas bem dirigidas intencionais ele tem expectativa de que a vinha produza produza bons frutos mas o desfecho é trágico o dono da vinha o agricultor vai ficar decepcionado decepcionado agora irmãos minhas irmãs prestem atenção nisso porque a descrição mostra que todas as condições necessárias essenciais para produzir foram colocadas à disposição da vinha veja você como que é que é forte o finalzinho do versículo de número primeiro quando ele diz assim o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo um outeiro fertilíssimo fazendo a menção do lugar do terreno do solo a menção do lugar não é uma menção aleatória o lugar é um lugar privilegiado a vinha foi plantada num lugar privilegiado não se trata de qualquer lugar no meio do nada mas de um lugar especial o lugar é especial o solo é fértil e o agricultor irmãos prestem atenção o dono da vinha o agricultor ele não é um aventureiro ele não desconhece essa questão de como lidar de como tratar desse tipo de lavoura ele não é alguém tolo mas ele é alguém que é perito ele é conhecedor ele conhece o solo ele sabe o que é preciso ser feito ele sabe o que é melhor o que é necessário para que a vinha tenha condição de produzir tudo foi pensado ele pensou em tudo e ao pensar em tudo e escolher o solo aquele ambiente propício para a produção ele vai então depois o profeta fazer uma apresentar uma sequência de ação empreendida que acende de modo vívido a chama a expectativa do agricultor é natural que ele tenha a expectativa a começar pelo solo depois avançando pelos empreendimentos pelas ações que ele efetua como nós vemos no versículo de número 2 chassou-a limpou-a das pedras e plantou e plantou de vides escolhidas edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar ele cavuca o solo ele prepara o solo ele remove as pedras para que a vinha tenha todas as condições necessárias essenciais para que ela possa frutificar e ao fazer isso ele escolhe tudo a escolhido a dedo de um modo criterioso e daí ele tem tanta expectativa que ele constrói à medida que ele remove pedras ele pega aquelas pedras e usa aquelas pedras para fazer uma seca para proteger a vinha as pedras maiores ele usa para fazer uma torre para servir de vigia para que ela seja bem cuidada e para que tudo fique atento para que nenhum animal nenhuma conspiração externas e interna possa conspirar e destruir e prejudicar a condição da vinha em produzir bons frutos mas ele está tão esperançoso que ele faz um lagar porque na expectativa dele é certo que ela vai produzir os melhores frutos então vou construir o lagar e os estudiosos vão dizer que essa palavra aqui no hebraico não é só fazer o lagar no lugar de pisar a vinha de servir de prensa é como se ele tivesse feito dois compartimentos um no lugar onde depois de colher as uvas então haveria de pisotear de esmagar no lagar e teria o segundo compartimento que receberia o líquido que seria a fermentação que passaria pela fermentação e a produção portanto seria de uma safra maravilhosa de bons vinhos então ele tem tudo na sua cabeça planejado e Isaías está apresentando o trabalho dele tudo aponta para a expectativa ele esperava que ela fosse produzir bons frutos entretanto o texto vai dizer ele esperava que desse uvas boas mas deu uvas bravas deu uvas bravas o que Isaías está falando é o seguinte Deus investiu pesado no seu povo Deus investiu pesado no seu povo e uma vez que ele fez tudo isso é natural esperar o surgimento de bons frutos Deus esperava que o seu povo Israel que aqui é chamado de vinha desse bons frutos por isso ele assume como que uma experiência de um agricultor que está com coração esperançoso vai chegar o momento de fazer uma boa colheta de ter uma boa produção e quais seriam esses frutos então que ele espera os frutos que sejam condizentes com os deveres pactuais é isso que ele espera é isso que ele esperava e para sua surpresa o que é que ela produz uvas azedas uvas empedradas uvas mirradas porém no que está dizendo é o seguinte não é que ela não produziu ela produziu mas não produziu bons frutos ela produziu uvas bravas uvas bravas e uvas bravas na linguagem de Isaías são atos de injustiça são atos de um padrão que não se harmoniza com a aliança quais são esses frutos veja você me acompanhe na leitura que a partir do versículo 8 ele vai trazer quatro ais que é fazendo a descrição de quais são esses frutos essas uvas bravas olha o versículo 8 ele vai dizer assim ai dos que a juntam casa a casa reúne campo a campo até que não haja mais lugar e ficam como os únicos moradores do meio da terra ganância materialismo avareza foi o que estava processando Israel de um povo que deveria ser generoso para com seus irmãos de cuidar uns dos outros havia a opulência e a ganância dos poderosos que vai juntando riquezas e fortunas e exercendo injustiça contra os seus irmãos são frutos de injustiça olha mais um ai no versículo 11 ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam e continuam até a alta noite até que o vinho os esquenta liras e arpa liras e arpas tamboriz e flautas e vinho há nos seus banquetes porém não consideram os feitos do senhor nem olham para as obras das suas mãos quais são os frutos? um fruto um fruto de apostasia um fruto de desdenhar dos feitos de Deus ignorar os feitos de Deus olha o terceiro ai do versículo 18 ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como que tirantes de carro olha o versículo 20 em versão de valores ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal que fazem da escuridade luz e da luz de escuridade põe o amargo por doce e o doce por amargo uma verdadeira inversão de valores frutos amargos frutos de uma videira brava e não de uma videira que deveria produzir aquilo para o que ela foi plantada olha o versículo 21 ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito olha o versículo 22 ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte os quais por suborno preste atenção nisso irmãos justificam o perverso e ao justo negam justiça são os frutos de um povo que estava escravizado irmãos o empreendimento de Deus Deus tirou aquele povo da escravidão da humilhação Deus venceu os inimigos do povo na terra plantou o povo colocou o povo numa terra que manda leite e mel e agora quando chega o momento do povo produzir o povo está produzindo uvas bravas mas irmãos essa mensagem não pode ser só informativa de ter uma boa exegese e não tocar na nossa condição contemporânea eu então uso como que paralelo para lembrar você que Deus Deus que cuidou do seu povo tudo foi feito tudo foi feito tudo foi planejado tudo foi feito e isso gerou expectativa nele é legítimo isso só que o resultado é decepcionante decepcionante mas daí e como fica nós irmãos Deus agiu para nos salvar Deus agiu para nos salvar e isso é um paralelo do que aconteceu do que aconteceu depois na plenitude dos tempos porque não é demais não é exagero dizer e apresentar a ação de Deus para a terra na pessoa do seu filho Jesus houve uma ação coordenada de Deus do céu para a terra para nos tirar da condição na qual nós estávamos a ação de Deus em direção a terra em direção aos pecadores na pessoa do filho de Deus envolveu um trabalho duro porque o filho dele teve que se esvaziar teve que assumir a forma humana teve que assumir a nossa estrutura teve que encarar a cruz teve que encarar o abandono do pai isso tudo são ações canalizadas do céu para a terra para fazer de um povo um povo de boas obras um povo que tenha condição de produzir bons frutos para a glória de Deus Deus fez isso em Cristo para conosco será que você não percebe que Deus tem expectativa quanto a sua vida será que você não percebe que diante do esforço que Deus fez que levou o seu filho a ser crucificado Deus tem expectativa sim da sua vida que você dê frutos bons frutos bons frutos ele espera frutos que sejam dados da tua parte da parte da igreja porque os recursos necessários já foram dispensados para cada membro do corpo de Cristo portanto a sua expectativa tem fundamento portanto a sua expectativa é legítima todas as condições são favoráveis a igreja de Deus a igreja do Guaradois a sua vida a sua família para que tenhamos condição de dar frutos bons frutos doces e não amargos não mirrados não empedernidos Deus trabalhou a sua vida e você tem condição e Deus tem expectativa quanto a sua vida sim tudo que podia ser feito Deus fez o quadro vem para mostrar o seguinte a obra é completa não há lacuna da parte de Deus tudo foi realizado de um modo pleno e muito especial tudo foi feito o solo era fértil a plantação o preparo tudo isso vem para dizer que a vinha tinha as condições para dar frutos você tem condição de dar frutos o Senhor alcançou você o Senhor gerou vida em você o Senhor te deu condição para que você tenha uma vida que reflita o caráter do seu reino invisível Deus espera de nós porque ele trabalhou em nós e a nosso favor é o trabalho do agricultor mas aqui está dizendo e servindo de alerta a segunda verdade que a gente vai perceber aqui é a convocação ou o chamado do agricultor divino o versículo 3 diz assim agora pois ó moradores de Jerusalém e homens de Judá julgai-vos peço entre mim e a minha vinha que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito e como esperando eu que desse uvas boas veio a produzir uvas bravas então Deus faz uma convocação chama o povo chama o povo venham venham aqui para que vocês reflitam e concluam se o raciocínio se existe lógica na ponderação do dono da vinha e é muito importante isso quem é que não gosta de escutar uma boa história quem é que não gosta de escutar uma boa história uma boa parábola para saber qual é o final não é assim então veja só olha a didática olha a maestria do profeta que tem a mensagem da parte de Deus para o povo ele conta a história e ele convida o povo venha para vocês tomar parte disso não só do ponto de vista informativo de receber informação mas para que vocês cheguem a uma conclusão a uma conclusão óbvia e lógica e isso atrai a atenção do povo eu quero que vocês tomem parte disso eu quero que vocês pensem comigo concluam comigo e as mentes estavam acompanhando de modo atento de modo efetivo a dinâmica do narrador porque tem uma boa história e os fatos narrados eles dão condição capacidade para que as pessoas possam assumir um lado vocês precisam assumir um lado assumam um lado assumam um lado percebam e avaliem se vocês ficarão do lado do dono da vinha do agricultor ou do lado da vinha vocês acham justo diante de tudo que foi feito ficar do lado da vinha ou do lado do agricultor o agricultor convoca portanto os moradores não dá para vocês ficarem na neutralidade na passividade vocês precisam vir e diante do fato apresentado eu quero a participação de vocês participem comigo participem comigo crianças adolescentes filhos moços vocês não se lembram do que eu vou falar mas os pais de vocês se lembram existe uma rede de televisão no nosso país que houve um tempo que tinha um programa você decide quem é dessa geração você decide você escolhe o final o tom daquele programa eu aqui não vou entrar no mérito do tom relativista porque ele tinha um tom relativista às vezes a gente vai no embalo e se esquece de analisar que os programas são de um viés então ele é relativista ele não tem absoluto porque é você que mas aqui eu estou tirando só o aspecto de que ele ia sendo produzido o programa e levando você a assumir um lado e a concluir se é isso ou se é aquilo você decide o que você não pode é ficar na neutralidade você vai ter que assumir um lado você precisa assumir um lado e aqui você precisa escolher e aqui Deus usa a parábola a parábola está sendo contada e em outras ocasiões o Senhor Jesus faz esse mesmo recurso em Mateus lembrei de uma em Mateus capítulo 21 quando o Senhor Jesus trabalha a questão do arrependimento do pai que chega para o filho e fala assim filho vai para a lavoura vai trabalhar e o filho fala assim eu irei só que depois que o pai vira as costas o filho não vai e o pai chega para o segundo filho e fala a mesma coisa e o segundo filho diz assim eu não irei mas depois arrependido vai aí Jesus fala assim quem é que se arrependeu o primeiro ou o segundo aí o público precisa chegar a uma conclusão e dizer o segundo aí Jesus fala o segundo são as meretrizes são os publicanos vocês os religiosos não se converteram mas eles se converteram aqueles que vocês repudiam que estão a margem da sociedade se converteram o que Jesus está fazendo vocês precisam assumir um lado aqui Isaías está fazendo a fazendo esse mesmo usando esse mesmo recurso o resumo de tudo isso que aconteceu da produção que foi dada pela vinha precisa fazer com que vocês cheguem a uma conclusão coerente qual será a conclusão de vocês? de que lado vocês ficarão? ficarão do lado do agricultor que trabalhou que fez tudo que podia fazer que investiu que trabalhou duro que criou expectativa ou do lado da vinha que mirrou e não deu a produção que era esperado e é assim esse mesmo recurso nessa manhã você não tem como ficar na passividade você vai chegar à conclusão ao final e dizer assim olha eu mudo de vida ou Deus em algum momento vai me chamar para acertar as contas o que eu não posso fazer é ficar na encruzilhada na neutralidade diante de tudo que Deus fez em Cristo por mim eu não posso mais ficar sem assumir uma decisão e concluir Deus é justo se ele agir assim comigo não foi assim também que o profeta Natan fez com Davi? Davi tinha um camarada aí Davi que ele tinha muitas ovelhas ele era muito rico Davi tinha um outro que tinha uma única ovelhinha Davi que criou essa ovelhinha com tanto cuidado com tanto carinho mas vindo um viajante faminto ele resolveu ao invés de tirar do seu rebanho resolveu pegar a única ovelhinha do camarada Davi para dar um banquete para o faminto que vem os famintos estão por aí apetitosos querendo a coisa alheia aí Davi o que que Davi tem? Davi tem o senso da justiça aquilo vai vai florescendo aquilo vai queimando dentro da alma dele e Davi diz esse homem tem que morrer tá certo a lei previa isso Natan diz não morrer não viver mas as consequências virão o que você não pode e o que o profeta está estabelecendo aqui venham moradores de Jerusalém venham homens de Judá e digam e fiquem e assumam uma postura entre mim e a minha vinha será que eu poderia fazer alguma coisa a mais? será que eu deixei de fazer alguma coisa? é o que Deus está falando é o que Deus está falando o que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito será que eu deixei alguma coisa alguma coisa escapou e o que que as pessoas chegariam à conclusão? não não faltou nada tudo foi feito tudo que estava à disposição tudo que era possível foi feito e por que então eu esperando essas coisas dela ela produziu uvas bravas irmãos prestem atenção numa coisa e vejam se vocês concordam o melhor de Deus pode revelar o pior de nós terrível às vezes a ação mais abençoadora de Deus pode fazer com que revele e brote do nosso coração o pior de nós foi assim foi assim quando o filho de Deus se encarnou o melhor de Deus estava sendo oferecido ao mundo na pessoa de Jesus Cristo que é o melhor de Deus e o que que as pessoas revelaram revelaram o pior delas hostilidade oposição violência desejo desejo de matá-lo de recriminá-lo de blasfemar contra ele o pior das pessoas foram foi revelado quando Deus manifestou o melhor dele em Cristo e aqui o melhor de Deus foi feito em favor do povo e o que está sendo revelado é o pior do povo as coisas mais sombrias repugnantes está sendo mostrado e o agricultor pergunta portanto o que poderia fazer mais o que o que vocês hão de concluir vocês como ouvintes e uma mente atenta chegaria a conclusão atenta e coerente porque tem que ser coerente chegaria a conclusão e diria nada não faltou nada a comparação portanto da parábola e nessa nesse momento da convocação é para mostrar o seguinte que aquilo que está sendo constatado que tem a ver com falta de retidão do povo vai fazer com que o povo vai ser punido vai fazer com que o povo seja punido o povo estava desperdiçando e deixou de fazer o que se devia fazer Deus nos convoca nessa manhã porque nós somos nós somos ramos da videira mas se os ramos não derem frutos eles serão cortados e lançados ao fogo e você precisa entender que o Senhor Jesus disse sem mim nada podeis fazer sem mim nada podeis fazer mas Ele convoca você para que você chegue a uma conclusão existe alguma culpa? se existe culpa a culpa é de quem? é do agricultor ou da vinha? quem é que falhou? o agricultor ou a vinha? quem é que falha? é o Senhor que fez tudo o quanto podia fazer que você não tinha como fazer e quem é a falha? é sua ou é dele? é nossa ou é dele? nós precisamos assumir um lado e tomar parte não dá para ficar na neutralidade em terceiro lugar nós vimos em primeiro lugar o trabalho do agricultor em segundo lugar o chamado ou a convocação do agricultor em terceiro lugar o veredito do agricultor versículo de número 5 e 6 ele diz assim agora pois vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha a vinha tem dono tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de passo derribarei o seu muro para que seja pisada torná-la ei em deserto não será podada nem chassada mas crescerão nela espinheiros e abróleos as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela é o que Deus está dizendo tem uma sentença judicial é interessante porque se você olhar a construção da profecia que ficou no domingo que nós trabalhamos Deus falou para o povo o seguinte que que na experiência dele vindou a escatológica naquele dia apontando para o senhor Jesus o povo haveria de experimentar uma proteção inigualável maravilhosa Deus haveria de proteger o povo e nada se compara a essa proteção que Deus já havia falado no capítulo 4 porém agora Deus está dizendo que na história não na escatologia lá no futuro em Cristo Jesus mas na história daquele povo a coisa está se processando Deus está dizendo eu vou retirar a proteção e nada nem ninguém poderá proteger vocês eu vou retirar a proteção já que vocês não deram os frutos então eu vou retirar a proteção irmãos prestem atenção numa coisa o apóstolo Paulo quem disse na sua carta aos romanos ele disse assim que diremos pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós todavia irmãos se Deus for contra nós nada pode ser feito se Deus é por nós se Deus está do nosso lado se Deus é o nosso amparo não adianta a conspiração de homens maus do diabo de demônio de alguma coisa que você talvez fique amedrontado mas se Deus não estiver do seu lado ninguém mais pode te dar amparo ninguém mais pode te dar proteção e nem segurança e aqui o que o senhor está dizendo que vai trazer a sentença e esse veredito é que o senhor tem o direito legal de retirar a proteção da vinha porque tudo foi ele que fez se tudo foi ele que fez então ele tem a legitimidade a prerrogativa legal de remover o amparo a sustentação as paredes a cerca as pedras tudo aquilo Deus pode tirar ele tem o direito para fazer isso o agricultor ele tem o direito legal para culpabilizar a vinha para sentenciar a vinha a vinha vai ser penalizada porque o proprietário da vinha que empreendeu tudo quanto podia ele está dizendo agora uma vez que ela não produziu então eu vou deixá-la à mercê da sua própria sorte uma irmã dessa igreja estava me contando que a mãe dela tinha um jardim lindo jardim lindo muito bem cuidado florido dava prazer de olhar mas ela disse que quando a mãe esporadicamente deixava sobre os cuidados dela porque ela não era dona do jardim então ela não tinha a mesma expectativa ou perspectiva de cuidado de amparo ela disse que em uma ou duas semanas o jardim ficava devastado as plantas amareladas ia minguando porque ela não cuidava porque ela ela não era como a mãe que tinha esse olhar de propriedade e se o proprietário tira o amparo tira o cuidado então esse jardim definha mesmo está sujeito a sucumbir a deixar de existir e aqui Deus está dizendo assim olha eu vou punir o meu povo de que forma Deus vai punir o povo ele está dizendo ele vai punir com inimigos internos e inimigos externos inimigos externos os inimigos externos o que ele está dizendo é o seguinte olha Israel sempre esteve debaixo da minha proteção os inimigos tentaram atacar Israel tentaram cercar Israel sitiar Jerusalém e eu sempre agi para proteger para ajudar vocês mas agora eu vou remover a cerca vou tirar as pedras vou tirar a torre de vigia e vou deixar vocês a mercê e os inimigos vão de devastar vocês vocês vão ser pisados ele está dizendo aqui que a vinha vai ser pisada para mostrar que os inimigos haveriam de fazer isso Nabucodonosor haveria de entrar em Jerusalém mais tarde e devastar Jerusalém levar o povo cativo destruir o templo Deus está dizendo eu vou remover os paredões a proteção de vocês será removida os inimigos externos vão entrar mas também tem os inimigos internos os espinheiros os abróleos as ervas daninhas elas vão crescer elas vão sufocar a vinha e a vinha vai definhar vai amarelar e vai deixar de existir por quê? porque para tal eu vou remover essa proteção vou deixá-la numa situação de vulnerabilidade total e ela vai ser sufocada por esses inimigos internos eles vão crescer e eles vão crescer e vão se avolumar e deixar com que ela fique definhando não vai ter mais limpeza não vai ter mais poda não vai ter mais nada diz vocês estarão à mercê da própria sorte de vocês ela vai ficar numa situação em que ela vai perder o seu vigor e vai perder o seu vigor e vai deixar de existir não importa mais tudo que podia ser feito eu fiz agora a minha ação será uma ação diferente não será é uma ação de investimento na vinha mas de desproteger a vinha a proteção vai ser removida e por que isso acontece? porque o acordo não está sendo cumprido a aliança não está sendo levada a sério então a proteção será removida irmão se a preservação de uma lavoura de uma plantação seja de qualquer que seja a natureza a preservação de uma lavoura ela tem ligação direta como o modo como o proprietário trata eu não plantei vinha mas já plantei lavoura de café já plantei lavoura branca de feijão de milho de arroz eu já plantei amendoim eu já plantei um tantão de coisa e a produção tinha a ver com o que nós tratávamos a proximidade que nós tínhamos de como que nós ficávamos ali olhando semanalmente atento para que não tivesse pragas para que animais não pudesse devastar as plantações nós tínhamos que ter um cuidado bastante específico e o cuidado aqui ele está dizendo eu vou retirar o meu cuidado eu vou retirar o meu cuidado e vou deixar vocês numa situação que vocês vão chegar numa situação de inexistência porque vocês não vão resistir vocês não tem condição de resistir sozinhos não dá pra vocês e a parábola é muito clara a vinha é Israel o agricultor é Deus e se o agricultor deixa de cuidar e ele é tanto assim tanto é assim que ele diz assim eu vou privá-la de chuva ele diz aí no versículo de número 6 as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela é Deus é Deus que detém a chuva é Deus que cerra os céus é Deus que impede que o povo possa experimentar o seu cuidado ao mesmo tempo que ele pode esticar sua mão pra abençoar ele pode também usar sua mão para penalizar e punir o seu povo ninguém poderia mais proteger a vinha ninguém ninguém nem nada deixa eu te dizer uma coisa pare de brincar de desdenhar do cuidado de Deus pare de desprezar o cuidado o cuidado de Deus de achar que tudo é natural de que você não tem que prestar contas de que você não tem que ser grato de que você não tem que viver de acordo com a aliança que Deus estabeleceu em seu filho Jesus pare de pensar isso porque em algum momento Deus te entrega à mercê da sua própria sorte Deus te deixa vulnerável e você vai ver o quão é penoso está sem a proteção e o cuidado divino a parábola avança para terminar e ele faz a aplicação dizendo no versículo de número 7 porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor este o agricultor o Senhor desejou que exercessem juízo justiça e eis quebrantamento violação injustiça é o que se vê nessa sociedade eis que ele desejou ver uma nação que estivesse vivendo e andando de acordo com o padrão da aliança mas eis aí o clamor os pobres estão gritando por socorro porque estão sendo oprimidos vilipendiados pelos poderosos e os fortes e por isso mesmo eu vou punir vocês é a aplicação da parábola é a aplicação da parábola não é sem razão que Deus vai fazer o que está prometendo fazer Deus tem os motivos para fazer e eu termino e quero trazer essa conclusão para a nossa realidade a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte o povo com o qual Deus fez um pacto e aqui na pessoa de Israel a princípio contempla a redenção Deus redimiu Israel da escravidão Deus tirou Israel de onde Israel estava Israel não tinha condição de sair de lá mas ao mesmo tempo que Deus faz isso Deus concede um padrão legal de como viver de como de como relacionar de como desempenhar sua vocação suas atividades na sociedade tinha a ver com as obrigações de um lado você tem no pacto a redenção a graça de Deus quando Deus vai entregar o decálogo para o povo ele fala assim eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa da escravidão redenção graça uma vez que eu redimi vocês agora eu entrego para vocês um padrão legal de como viver de como se relacionar em sociedade santamente diferente dos pagãos então tem privilégios e tem deveres e aqui Deus está dizendo vocês não cumpriram com os deveres mas como é que nós ficamos como é que nós ficamos porque me parece que às vezes os cristãos contemporâneos eles pensam o seguinte bom se a graça você me alcançou se eu estou em Cristo então eu recebi uma carta legal para viver do meu próprio jeito não recebeu você não recebeu você não recebeu o cristão após a vinda de Cristo que tem a a planificação da nova aliança em Cristo ele tem implicação igualmente pactual que envolve a nossa relação com a lei explico isso e concluo a primeira é o seguinte que a lei nos serviu de aio a lei vem para dizer você é um miserável pecador você está debaixo da sentença de Deus a lei vem para dizer que você está doente que você é pecador que você não pode resolver a sua situação mas a lei que nos serviu de aio é o tutor o que ela faz ela aponta para o câncer que está na sua alma que é o pecado que te afasta de Deus e pega você e leva até o Senhor Jesus a lei é o tutor e diz eu não posso resolver a situação mas tem quem pode resolver a sua ação Jesus aí sabe o que Cristo faz? a lei não podia aí Cristo depois que resolve a nossa situação nos dá nova vida um novo coração uma nova mente uma nova virtude agora na presença do Espírito Santo sabe o que Cristo faz? nos devolve a lei agora vai cumprir com os deveres na sociedade seja sal da terra seja luz do mundo mostrem que vocês agora tem uma nova natureza a lei não nos salva aí ela nos leva a Cristo Cristo nos salva e fala assim agora vivam de acordo com o padrão da aliança com a lei pra salvação? não pra refletir o reino invisível de sorte meus irmãos que é por isso que o agricultor do ontem que é o agricultor do hoje espera que você dê frutos e bons frutos vá para o seu trabalho no dia de amanhã vivendo como um cristão pare de ser uma pessoa injusta com as outras pare de ser uma pessoa que não lida de modo adequado com a verdade lide com o modo adequado com a verdade seja uma pessoa da verdade e não da mentira ele espera que você dê bons frutos e você já recebeu todas as condições necessárias tudo quanto você não tinha que não estava atrelado a quem você é ao que você produz Deus em Cristo e na pessoa do Espírito te deu e agora ele diz vá e demonstre isso em sociedade nas relações para a glória de Deus convido você a ficar em pé já convido o Néder pra se aproximar pra nos dar pra cumprimentar os nossos visitantes nos dar um aviso fazer-nos um convite um chamado Deus fez em você Deus empreendeu uma ação coordenada planejada do céu pra terra isso envolveu Jesus Jesus veio encarou o trabalho pesado penoso da cruz e fez o que você não podia fazer o que nós não podíamos fazer e uma vez que ele fez o que nós não podíamos fazer ele fala agora vocês podem dar frutos e que o fruto de vocês permaneça que o fruto de vocês permaneça que vocês produzam a 60 a 100 a 50 por um e que esse fruto seja eterno para a glória de Deus Deus aqui está a noiva de Jesus teu povo que o Senhor Deus tem trabalhado embelezado pela santidade pelas virtudes do Espírito para o grande dia do encontro com o noivo Jesus Cristo nosso Senhor que o Senhor nos livre de sermos indolentes de sermos contraditórios com aquilo que preceitua o pacto que o Senhor Deus fez conosco em Cristo Jesus ao mesmo tempo que em Cristo nosso coração encontra profundo alento e refrigério pois aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo da condenação por outro lado Cristo nos envia ao mundo como embaixadores de um reino invisível e a visibilidade desse reino é dada por meio das nossas ações das nossas obras dos nossos frutos da nossa justiça da nossa santidade da luz que reflita e demonstre a grandeza da tua glória portanto que todos os irmãos que estão aqui nessa manhã os pequenos e os grandes irmãs e irmãos todos nós tenhamos da parte do Senhor este mover renovador do teu espírito para que sejamos impelidos a uma vida que glorifica o teu santo nome oramos assim em nome do Senhor Jesus e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão a consolação o amor permanente e abundante a paz a alegria do Espírito Santo sejam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre a igreja cante com alegria se assentem queridos irmãos houve um evento na história queridos chamado de reforma protestante vocês sabem o que é o que foi a reforma protestante os impactos dela na igreja os impactos dessa reforma no mundo para responder essa pergunta nós teremos a nossa conferência sobre a reforma protestante no próximo final de semana então anote aí na sua agenda próxima sexta sábado e domingo teremos reverendo Tiago lá de Colatina Espírito Santo reverendo André aqui da igreja presbiteriana de Brasília e teremos a boa música conduzida pelo cantor Denis Veloso então anote aí sexta-feira a partir de oito horas da noite no sábado a partir das seis horas da tarde dezoito horas e nos cultos regulares do domingo de manhã e à noite venha participe porque a reforma ainda é importante chame alguém que ouve falar o que é que é isso de igreja reformada teologia reformada venha para tirar suas dúvidas e chame convide alguém para estar conosco também participando desse evento já na próxima no próximo final de semana queridos nós temos hoje o Marcos e a Kelma vendendo aqueles potes de bolo lá na saída para nossa para nossa alegria e o Marcos e a Kelma eles informam que essa venda queridos é para ajudar um amigo nosso o Valison e ele foi autorizado o transplante de medula ele encontrou um doador compatível então nós nos alegramos continue orando pela vida dele e por esse trabalho de apoio ao Alisson tá ok visitantes temos alguém que nos visita nessa manhã dê um sinalzinho aí ó tem ali uma turminha ali atrás tá na saída você não deixe de passar lá fora e pegue um kit desse aqui ó tá com a nossa turma da recepção passe lá fora receba esse kit como presente e aquele que ficou com vergonha de levantar a mão pode passar lá também tá e ser abençoado com esse mimo da igreja presbiteriana do Guaradois Deus abençoe que Deus use os professores para continuar abençoando a sua vida nessa manhã e ser abençoado Legenda Adriana Zanotto